Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito, então nesse curso aí eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Olha, a gente tem uma notícia aí, que tem uma usina nuclear aqui no Brasil, lá em Angra dos Reis, que estão com um pouco de medo aí dessa usina aí, que pode dar um pepino aí, que nem deu Chernobyl. O pessoal tá com pergunta, né? Se arriscou ou não de dar algum pepino aí nessa usina em Angra dos Reis. É, graças a Deus não terá risco nenhum. Por quê? Desta vez o próprio universo favoreceu para que o homem cortasse o mal pela raiz. Então se desse assim um complemento de fazer vista grossa, de tapar o sol com a peneira, com certeza agora em agosto daria assim uma tempestade imensa nesse setor, nesse local aí. Mas como já vem sendo trabalhado e cuidado e avisado para o homem os perigos que ali está, muitas caminhadas vêm sendo remediadas. Então o Caboclo diz, tem muitas pessoas que acham que eles estão de braços cruzados sem tomar as decisões, mas não. Já descobriram há muito tempo atrás e já vêm tomando as decisões e precavendo os caminhos. Isso impede, né? Eles acabaram tendo um livre arbítrio, né? De optar para cortar o mal pela raiz. Caso eles não tivessem dado esses inícios, né? Até mesmo por debaixo do pano ali, em agosto, Deus me livre guarde, viria uma grande desgraça, desfazendo e negativando todo o caminho. Hoje, não é um lugar tão favorável, mas graças a Deus não corre o risco que poderia ocorrer no mês de agosto de 2023. E essa maldição toda, essa negatividade foi muito cortada pelo próprio merecimento do local, que é muito abençoado. Ali toda aquela área ali traz uma área muito abençoada. A empresa foi formada de pessoas muito do bem, com expectativas de pontos positivos, espiritualmente falando. Então, muitas coisas ali, graças a Deus, foi cortada pela raiz. Perfeito. Então, não há risco mais, né? O risco, na verdade, sempre vai ter, mas não com concretização. Sim. E eles sempre ali se policiando o máximo, como sempre eles vêm fazendo. Então, na verdade, isso vazou agora. Mas Caboclo diz, já são coisas que já vêm ocorrendo e eles em si já vêm se precavendo e tomando cuidado em todo sentido. Então, graças a Deus, se não tivessem cuidado em agosto agora, ia dar uma explosãozinha, né? Mas no dia de hoje, não. Olha as cores que lindas. Belas coisas. Olha em volta, um cenário, né? Exato. Falaram que a água perto da usina ficou quente, por isso que as pessoas estavam começando a ficar preocupadas. É, mas... Era indo no banheiro, usando a praia, claramente. Cuidados que já vêm sendo tomados. Falaram que a água perto da usina ficou quente.